Aê mulher, aê, esse é o mando DJ Igor, a partir de agora, surta, surta, porque aturar não tem como, caralho, DJ Igor anda tocando Ela que é feita da condição, e as piranhas se arreganha, é na onda da cachaça, que as piranhas se assanham DJ Igor anda tocando, e se importa da onda tudo lança, movimenta, movimenta, movimenta geleca, piranha Desculpa a bebizona, essa não foi minha intenção, queria machucar sua tcheca e não o seu coração Foi, vou, 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 vou que devo de avião, do seu amor foi bye bye, mas para sua buceta foi pau DJ Igor anda tocando Aê mulher, aê! Esse é o mando DJ Igor, a partir de agora, surta, surta, porque aturar não tem x мо Caralho! DJ boy, tá tocando Raymond, DJ, 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 corave Um prazo no Mandelão Ela, cara, medita da condição E a piranha se arreconha É na onda da cachaça railão, é ela se assanha Dj boy, tá tocando E se importa é dar onda do lança Comimenta, movimenta Comimenta chele com piranha Comimenta, movimenta Desculpa bebizona, essa não foi minha intenção Queria machucar sua tcheca e não o seu coração Foi vucu, 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 vucu que vem do chão O seu amor foi bye bye, mas pra sua buceta foi pau, pau O seu amor foi bye bye, mas pra sua bucetinha foi pau